Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael está acompanhando, claro, todos os jogos aí da Copa do Mundo, né? O Isael é uma pessoa muito ligada ao esporte, Isael Espíndola. E a pergunta que não quer calar, Isael Espíndola, quem que vai substituir Neymar no jogo de hoje? Bom dia pra você! Já foi definida a escalação ou ainda não? Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Pois é, Ana! É mistério que o Tecnotite está fazendo lá no Catar aí pra substituição não só do Neymar, mas também do Danilo. Dois nomes aparecem em evidência, do Fred e também do Éder Militão, que são os possíveis substitutos aí desses dois jogadores aí que vão entrar em campo hoje, né? Ao meio-dia, aqui horário de Mato Grosso do Sul contra a Suíça. Ontem, durante a última coletiva, depois do treino, o Tecnotite não confirmou o nome desses dois jogadores. Mas eu estou acompanhando, como você mesmo disse, sites especializados, os repórteres que estão no Catar acompanhando. E os dois nomes, a grande maioria dos sites aqui, apontam aí então para o Fred, que vai entrar no lugar do Neymar, e também o Éder Militão, que vão fazer a substituição desses dois jogadores que estão lesionados, né? Ainda sobre a condição de saúde do Neymar e também do Danilo, o Tecnotite, ontem na coletiva de imprensa, confirmou que esses dois jogadores ainda voltam a jogar na Copa do Mundo. É bem provável, né, se o Brasil passar essa primeira fase, né, que o último jogo, inclusive, é na sexta-feira, se classificar para a próxima fase, esses dois jogadores estarão prontos, inclusive, para atuar. É claro que a gente torce para o Brasil, mas também surge um novo protagonista com a camisa 9, que é o Richardson, autor aí dos dois gols da vitória contra a Sérvia. Então, assim, o Brasil não tem mais aquela dependência, né, do Neymar dependência. Mas a gente sabe também que o Neymar é uma estrela, a criançada gosta desse jogador e, é claro, a gente torce muito para que ele possa voltar a jogar sim e marcar gols e levar a seleção aí rumo ao hexacampeonato. Olha só, Ana, eu vou deixar aqui, vou fazer igual os sites que eles estão fazendo, vou deixar aqui a minha aposta, então, para Fred e Éder Militão, que serão titulares. Daqui a pouquinho, hein, Ana? Daqui a pouquinho já tem aí Brasil e Suíça jogando o segundo jogo da seleção brasileira. Exatamente, eu sou um pouco mais comedida hoje, sabe? Eu vou de 1 a 0, sabe? Eu vou esperar o Brasil entrar em campo, mas você falou do Neymar e é interessante a gente tocar nesse assunto porque a gente tem visto aí nas redes sociais, principalmente, né, nas redes sociais, infelizmente, muitas críticas ao Neymar, o que é lamentável, né? É claro que cada um tem o direito de gostar ou não, eu sempre falei no jogo passado que eu acreditava que, inclusive, o Richarlison seria o destaque e acabou marcando dois gols, mas a gente sabe da importância do Neymar em campo, né? O tanto de faltas que ele sofre é um jogador que, graças a ele, acaba sobrando espaço para que outros também possam jogar, atuar. Então, ele é uma peça importante em campo. E é lamentável a gente ver esse ódio, né? Essas pessoas, ah, por conta de uma questão política, de uma declaração que ele fez, enfim, lá na época da campanha. As pessoas precisam separar isso, né? Política e futebol, isso não é bom para o Brasil. Isso é ruim, né, Israel Espíndola? É, Ana, é verdade isso que você disse, né? Primeiro que essa camiseta aqui não representa nenhum partido político, essa camiseta representa a seleção do Brasil. Agora, sobre o Neymar, né, Ana, vale destacar isso que você disse, é muito importante, ele é perseguido, ele é estrela, uma estrela, claro, todo mundo vai marcar ele. Essa marcação ferrinha em cima dele, é claro que abre oportunidades aí para que outros jogadores se destacam, né, como aconteceu com o Richarlison. Agora, opinião é opinião, cada um tem a sua opinião, nós respeitamos a opinião de todas, mas tem que se destacar, sim, que o Neymar é um grande jogador, ele é a estrela do nosso time e eu fico na torcida. Eu, particularmente, gosto do futebol dele. Na Copa passada, tudo bem, mas agora ele vem fazendo uma campanha antes dessa Copa e a gente torce para que ele possa se recuperar, né, e voltar a atuar, inclusive, marcando gols para que a nossa seleção brasileira aí possa chegar ao hexacampeonato. Eu estou confiante nesse jogo contra a Suíça, no jogo passado eu tinha palpitado 3x0, para esse aqui eu vou palpitar 2x0 para o Brasil, gols de Richarlison, e também eu estou confiante que o Pedro, né, o jogador do Flamengo, possa entrar em campo também e marcar o gol dele. Então, assim, Pedro 1 e Richarlison também vai marcar mais um, 2x0 o Brasil, Ana. Eu também estou confiante, eu vou de 1x0, hoje eu não vou riscar palpite quem vai fazer o gol, no outro eu falei que o Richarlison iria, mas Israel Espíndola, vamos fazer o seguinte, se o Richarlison marcar o gol hoje, amanhã no RCN Notícias você faz a dança do pombo? Faço, combinado. Você faz? Combinado. Vai treinando aí, você já sabe como que você, você já treinou, sabe como que faz? Ele já sabe, ele já sabe, é cabeça para frente, cabeça para trás, coloca a mãozinha para trás e vai simulando até o Fernando Moraes já sabe, Antônio, ah, vocês são os melhores. Então, Richarlison vai marcar um gol hoje e amanhã você vai fazer a dança do pombo aqui, combinado?